O mercado brasileiro de eletrodomésticos registrou um crescimento surpreendente na pandemia. A retomada mais significativa nas vendas, sobretudo online, aconteceu no terceiro trimestre de 2020, com um incremento de 26,7% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com pesquisas. Nesta loja, as vendas alavancaram 30% no primeiro semestre de 2021. Os campeões de vendas foram as geladeiras, refrigeradores, televisores, máquinas de lavar, tanquinhos, fogões e também eletroportáteis, como as fritadeiras, batedeiras, liquidificadores, ventiladores. Sucesso de vendas tanto nas lojas físicas como nas compras online. É o mesmo preço que você compra no site, você compra dentro de loja. Então, as nossas vendas com isso, ela vem crescendo bastante também. O cliente vem na loja para degustar o produto e como ele vê que é o mesmo preço que está no site, ele vem e acaba dando a preferência e compra na hora com a gente. Os principais compradores estão na faixa etária de 36 a 50 anos. Ah, e as mulheres compram mais. A mudança de comportamento em função da pandemia ajuda a explicar o aumento nas vendas. Acho que até devido ao pessoal estar muito em casa, muito parado, né, e teve aquela necessidade de estar olhando. Às vezes, de repente, vê um sofá ou uma cama que já não está tão confortável e já está observando, né, isso dentro de casa e voltou a vir na loja. É o exemplo da Maiara, que é confeiteira, trabalha em casa e tem uma infinidade de eletrodomésticos. Aqui, ó, a gente tem grill elétrico, a gente tem uma fritadeira, micro-ondas, fogão com dois fornos. Isso tanto para ajudar na produção das delícias que ela faz como confeiteira, como para a praticidade do dia a dia. Maiara, e durante a pandemia você acabou aproveitando para investir nessa praticidade, no seu trabalho, você comprou o quê? Então, para facilitar ainda mais o meu serviço, eu comprei o forninho, na verdade o fogão de duas bocas, porque eu posso estar trabalhando com chocolate e colocar outra coisa aqui ao mesmo tempo. E também essa máquina que me ajuda mais a fazer os doces, ele faz 26 receitas ao mesmo tempo, então eu posso estar deixando ele ligado e estar fazendo outra coisa. Isso aqui é uma máquina de fazer brigadeiro, eu não conhecia. De brigadeiro, ele vai colocar tudo aqui dentro e ele vai fazendo a massa, né? A produção de quitandas, bolos e doces para festas aumentou na pandemia e ela não consegue imaginar a rotina sem a ajuda dos eletrodomésticos. É uma coisa assim que nem dá para pensar. Às vezes a produção é tão grande que às vezes a gente, se não tiver esses equipamentos, não dá para fazer. Tchau! Tchau! Tchau!